Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Um lobisomem cercou minha mãe e tia em Minas Gerais. Eu me chamo Daniel e o relato que vou contar aconteceu com a minha mãe há três décadas no interior de Minas Gerais. Ela sempre conta essa história pra nós da mesma forma. O que me dá mais credibilidade foi um fato assustador e inesquecível para ela. Enfim, foi assim. Como sabem, nas áreas mais retiradas do interior, era comum que os homens se casassem e deixassem suas esposas pra cuidar da casa e dos filhos. Às vezes pediam ajuda para algum parente, pra ficar junto. Assim, eles não deixavam a família sozinha pra poderem sair pra trabalhar em outras cidades. Morar na roça e trabalhar na cidade sempre foi difícil pela distância e naqueles tempos era ainda mais complicado. E foi assim que aconteceu com meus pais na época. Na ocasião, os meus pais haviam recém-casado e eu não era nascido. Depois de alguns meses, surgiu uma oportunidade de trabalho para o meu pai na cidade de São Paulo. Para não ter que ficar sozinha por aquele período, a minha mãe pediu que sua irmã mais nova ficasse com ela por um tempo. Além de fazer companhia, ela também poderia ajudar a tomar conta da casa e nas plantações que eles mantinham no quintal. Mas elas não ficariam totalmente sozinhas, pois o meu pai criava um cachorro que ele gostava muito. Era um cão de guarda muito forte e valente que ficava no quintal da casa. Enfim, o meu pai seguiu viagem pra trabalhar e minha mãe ficou com sua irmã em casa. Foi nesse período que ela passou por momentos de puro terror e medo. Ela me contou que tudo corria normal. Até que veio uma noite que ela acordou do nada no meio da madrugada com latidos altos do cachorro no quintal. Ele parecia estar muito nervoso e atacando algum outro animal bem maior que ele. Segundo minha mãe, dava pra sentir até o impacto de algo pesado perto dos sons de latidos e rosnados do cão. Nisso, ela se levantou preocupada que o cachorro estivesse sendo atacado e foi em direção à cozinha pra tentar ver o que estava acontecendo e espantar qualquer outro bicho que estivesse no terreno. Anfitrião. Até aquele momento, ela pensou que era apenas mais um cachorro ou até mesmo um ladrão de galinhas invadindo o quintal. Jamais imaginou que veria aquela coisa macabra que marcou para sempre a sua vida. Assim que chegou na cozinha, foi até um vão na parede pra tentar espiar do lado de fora. Foi então que o susto e medo tomou conta do seu corpo por completo. O que ela viu era algo completamente surreal e inacreditável. Só as pessoas que tiveram uma visão similar podem entender o que ela sentiu. Anfitrião. Aquela criatura era grande e forte. Parecia um cachorro. Mas ela jura que não era um cão normal. A sua pelagem era negra e falha. Ela disse que reparou que as suas orelhas eram longas e meio caídas. Além de suas presas enormes que saltavam para fora da boca. Na hora que ela viu aquela coisa, quase gritou, mas se segurou, tampou a boca e ficou paralisada para não fazer nenhum ruído que pudesse chamar a atenção para casa. Segundo ela, nunca vai esquecer aquela visão horrenda e demoníaca. Só que mesmo quieta, por um instante a criatura pareceu ter percebido que estava sendo observada. Provavelmente sentiu o cheiro da minha mãe mesmo de dentro de casa. Então ela parou por um momento de atacar o cachorro e ficou olhando em volta. Nisso, ela parou com um olhar fixo na direção da parede onde a minha mãe estava olhando pela fresta. Aquela criatura era inteligente, anfitrião. Era como se soubesse que ela estava lá, mesmo sem poder vê-la. Minha mãe conta que foi nessa hora que pude ver os olhos avermelhados da criatura. Que brilhavam de forma demoníaca. Nesse instante, o seu pavor foi tão grande, que ela se jogou para trás e caiu no chão da cozinha. Sem se mexer, ela ficou esperando que aquela coisa tentasse entrar na casa. Segundo o que minha mãe contou, ela achou que iria morrer naquela noite. Quase sem respirar, para não fazer nenhum barulho, ela ficou atenta aos barulhos da criatura do lado de fora. Passado alguns minutos de pura tensão e medo, Ela começou a perceber o som de passos daquela criatura subindo pela estrada, Acompanhada pelos latidos do cachorro, que ainda tentava afugentar aquele ser das trevas. Não se sabe o que aconteceu com o cachorro, anfitrião. Mas depois daquela noite, aquela criatura não apareceu mais. Porém, o trauma que causou a minha mãe, ficou por um bom tempo. Mesmo nos dias de hoje, quando ela conta essa história, Dá pra ver os seus olhos cheios de lágrimas e perceber o medo que ela passou, Mesmo se passando mais de 30 anos, desde aquela madrugada de puro terror. Enfim, esse é o meu relato, anfitrião. Algo que marcou demais a vida da minha mãe. E eu acredito nela. Pois vemos muitos relatos parecidos, vindos de pessoas que moram nos interiores. Com todas essas histórias, fica difícil não acreditar que existem coisas... Além da imaginação. Relato Lobisomem Rodeando o Rio Narrado por Cícero Augusto Olá Cícero e anfitrião, eu me chamo William Rodrigues, sou de registro no estado de São Paulo. E hoje quero compartilhar com vocês uma história que se passou nos anos 60 e aconteceu com meu pai, Antônio Rodrigues de Sá. Na época, meu pai tinha por volta dos seus 8 anos de idade. A minha avó havia pedido pra ele pegar água. Na época, tinham que pegar água com balde num rio, nas proximidades da casa. Já era noite, não era tarde ainda, porém já estava bem escuro. Mas mesmo assim, meu pai foi acompanhado de um amigo também de infância. Foram os dois até o rio pegar água com um balde. Chegando na beira do rio, que ficava a uma distância considerável, cerca de um quilômetro e meio, Eles então começaram a encher os baldes. E ao mesmo tempo, meu pai fazia o serviço e conversava, distraído, com o seu amigo. Até que ele parou de falar, porque começou a escutar passos. Passos que pareciam vir da água. Parecia o som de passos de um cavalo. Porém, aquele escuro, a visão era muito curta. Não era possível avistar o que estava andando próximo a eles. Não ficaram alarmados, porque nas suas cabeças se tratava de um cavalo. Algo que era muito comum naquela região, uma zona rural. Mas então aquele barulho de passos começou a chegar mais perto de onde eles estavam. E os dois então pararam de conversar novamente e ficaram atentos ao som, que ia ficando cada vez mais alto. Aquele espaço já não soava um tom normal como um do começo. A apreensão começou a tomar conta dos dois. Um medo foi crescendo no peito do meu pai. E eles sequer respiravam direito para não fazer barulho, até entender de quem se tratava aqueles passos. Cícero, o barulho foi se tornando mais alto, mais assustador, cada vez mais firme e mais forte. Foi aí que apesar da pouca iluminação, puderam enxergar algo sinistro, que parecia vir de dentro da água. Os dois arregalaram os olhos enquanto tentavam ver o que era aquela criatura. Meu pai conta que pôde ver uma pelagem escura naquela coisa que tentava se esconder sob alguns arbustos na beira do rio. Os seus olhos apareciam reluzentes diante da escuridão. Aquilo parecia ter o tamanho de um cavalo adulto. Aí em seguida, foi possível enxergar mais claramente, enquanto se aproximava lentamente aquela criatura aterradora. Mas por algum motivo, ele olhou para os dois e para o alívio deles, se virou e rapidamente começou a caminhar para o lado inverso de onde eles estavam, até sumir, até desaparecer na escuridão. Os dois, espantados e apavorados com o que haviam visto, largaram tudo e saíram correndo. Foram embora o mais rápido possível, de volta para casa. Chegando em casa, meu pai contou para minha avó o que tinha visto. E ela acreditou nele. E com o olhar sério, disse para ele fazer uma oração. Meu pai me contou essa história já faz alguns anos. É difícil acreditar, porque raramente eu vi o meu pai ter medo de algo. Porém, quando ele conta o que viu, dá para perceber o medo que ele sentiu naquela noite. Ele confessou que nunca mais voltou naquele lugar à noite para pegar água. E que o pavor foi tão grande com o que viram, que chegaram a urinar nas calças. Por sorte, nada de pior aconteceu. E podemos conhecer uma história macabra, intrigante. Ele não conseguiu uma explicação para tudo que viveu, não. Mas uma certeza ele tem. Aquela criatura só poderia ter vindo de algum lugar, além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pop-itbook com 193 páginas e formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos e veem aí na sua casa. Gostaram desse relato da Fera? O que vocês acham? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixem nos comentários e não se esqueçam. Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho. E o valor que nós vamos ter é muito maior. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal. Envie para nós no e-mail que está aí na tela. Ou na descrição dos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.